No tag de volta e galera, dessa vez um vídeo diferente aqui no canal, relacionado a futebol com certeza, mas galera, muitas pessoas aí, provavelmente da minha idade ou um pouco mais velho, um pouquinho mais novo, já deve ter pego aí a fase dos Tazos que tinham nos salgadinhos antigamente. Eu tinha diversos Tazos de todos os tipos que lançavam, Tazos do Máscara, do Cartoon Network, de Pokémon, cara, tinha Tazos de tudo quanto é tipo e eu colecionava diversos deles. E agora a Elma Chips, cara, voltou com uma promoção dos Tazos que, cara, eu tinha que trazer aqui no canal, que é relacionada a futebol. Mano, primeiramente, eu não tô sendo pago pela Elma Chips pra fazer propaganda pra eles, nem nada, eu tô simplesmente mostrando a minha felicidade aí com essa promoção de volta mesmo e vim trazer aqui alguns Tazos, né, que eu comprei hoje, que eu vi no mercado, que tinha os Tazos. Mano, eu comprei o salgadinho e eu vim trazer e abrir em tempo real aqui pra vocês, fazer um unboxing do salgadinho pra gente ver como é que estão esses Tazos, que Tazos que vão vir. E se alguém tiver comprado também, comenta aqui embaixo pra gente saber aí quais outros tipos de Tazos que tem. Como acabou de começar, mano, começou a aparecer nos mercados agora essa promoção, então tem muitos Tazos que vão aparecer, que tem gente que não sabe quais que tem, né, então vamos mostrar aí, compartilhar. Muito em breve aí eu vou estar até trocando Tazos com o pessoal, beleza? Então, mano, aqui está o salgadinho, vocês estão vendo ali no fundo, não sei se vai dar pra focar, vai focar ou não vai? Deixa eu ver, ó, focou ali pra vocês, beleza? Então eu vou pegar, vão ser 10 pacotes que eu vou estar abrindo aqui pra vocês. Vamos então para o primeiro, começando com esse barulhinho, e cara, eu não quero fazer propaganda, mas o salgadinho é muito bom, mano, na moral, o Slice aqui é muito bom, é a melhor batata que tem, velho. Isso aqui é uma chips, acertou na lata, velho, na lata mesmo. E outra, mano, eu quero ver como é que é a qualidade desses Tazos, né, se vão se comparar com o que tinha antigamente, né. Então, bora abrir o primeiro pacote de salgadinho. Mano, ó, eu vou ter que fazer isso aqui, né. E os Tazos normalmente são assim, galera, eles vêm muito escondidos no pacote, então a gente tem que catar eles. Ah, e tinha também, naquela época a gente comprava o Tazos, ficava todo feliz procurando e acabava não vindo, né, mano. Acabou, acontecia, né, vinha um pacote ou outro aí que não tinha um Tazos. Mano, o pacote é fundo, velho. Vai ser mais fácil eu colocar num prato, na real, né. Primeiro Tazo, galera, primeiro Tazo eu achei, tive que destroçar o pacote pra achar, mas tamo aí com o primeiro Tazo, que é da bola da Champions League, pelo que eu tô vendo. Deixa eu dar uma aberta aqui pra vocês. Claramente, eita, nós vamos sujar agora o microfone, daí é bom, né, daí é bom. Primeiro Tazo, então, edição 10 barra 11, total de gols, 593 campeão Barcelona. Ah, beleza, a bola da Champions League, da edição de 2010 e 2011. Aqui é a bola, e aqui atrás diz a edição, que foi essa Champions League, e o total de gols do campeão. Ali, ó, campeão Barcelona, total de gols, 593. Muito da hora, primeiro Tazo, aqui já temos aberto. Vamos para o próximo, dessa vez eu vou abrir de ponta cabeça, já que tava lá no final, né, mano. Tive que abrir de ponta cabeça, ah, é isso aí, esse é o segredo, de ponta cabeça, já vi no início aqui, ó. De primeira já peguei o Tazo. Esse aqui já vai dar pra fechar com prendedor depois. Vamos ver que bola é essa aqui, eu não sei se esse aqui é só de bolas de futebol, né, se essa edição desses Tazos vão ser só de bolas de futebol. Mas, cara, só deles terem voltado com essa promoção já é algo super da hora, né, mano. Aqui a bola, essa aqui é a edição de 2007 e 2008, total de gols, 45. E foi do Manchester United aí, campeão 2007 e 2008. Foca, foca, mas não sufoca. Aí, ó, bolinha da final. Muito da hora, mano, muito da hora mesmo. Aí, edição 2007 e 2008, total de gols, 545. Campeão Manchester United. Tamo aí, então, com o segundo Tazo. O próximo... Tá aquele truque esperto de ponta cabeça. Eu falei que a Lies não tá me patrocinando, né, nem a Lies, nem a Amaships, mas se quiser me patrocinar, me mandar uns pacotes, mano, não vou ficar nem um pouco chateado. E eu acho que eu peguei um repetido aí, hein. Olha aí que já começamos com repetidas, eu acho. Acontece, né, véi? Acontece muito. Vamos ver. E eu acho que é o mesmo, sim. Manchester United, 2007 e 2008, campeão e total de gols, 45. É o mesmo que eu tirei anteriormente. Vamos lá. Quarto pacote. Ó, mano, é o que eu falei. É de ponta cabeça que é o segredo. De ponta cabeça é só abrir ali que é sucesso. Que tu já vai achar aí o pacote. Pô, essa aí é diferente, hein. Essa aqui é bonita. Porra, essa aqui. Essa aqui eu gosto, véi. Essa aqui eu gosto pra caramba. Ai, mano, abre. Aí. O EFA Champions League 2019 e 2020. É, mano. Essa é top, né, véi? Essa foi da que está parada até agora. Essa aqui é do ano, mano. Aí, ó. Primeiramente, o EFA Champions League 2019 e 2020. Porém, não temos campeão ainda, né? Champions League está parada. Mas, cara, eu sei que, pra quem não sabe, eu torço pro Chelsea lá na Europa, né? Mas, eu sei que a fase está ruim, eu sei que não vai ganhar. Mas o time que eu estou simpatizando bastante é por causa do Neymar. É o Paris Saint-Germain. Então, eu acredito que vai ser o campeão aí, o Paris Saint-Germain. Quando voltar, né? A Champions League. Acho que esse ano é deles. Vamos pra próxima. Abrir de ponta cabeça. O segredo é abrir de ponta cabeça. Já falei, tá falado. Repito. Vamos... Abrimos mais uma, então. Mano, eu apanho pra abrir esses pacotinhos, véi. Meu dedo é muito grande pra abrir esses pacotinhos, na moral. Sai, é louco, véi. Vamos lá. Olha aí, essa bola aí. Vocês sabem de que ano é? Tá aí, ó. Uma dica. O campeão é o Bayern de Munique. Edição 2012 e 2013. Total de gols 594 pelo Bayern de Munique. Cara, esse ano o Bayern tava demais, velho. Tava uma máquina esse Bayern de Munique. Não que agora não esteja, né? Porque o Bayern de Munique agora tá vindo violentamente também. Aí, mais uma. Que não é repetida também. Ainda bem. Vamos que vamos. Edição 2001-2000. 2000-2001, na verdade, né? Cara, aí olha que coincidência. Vocês sabem quem ganhou esse ano? Também, Bayern de Munique. Isso mesmo. Bayern de Munique com total de 662 gols, meus amigos. É muito gol, véi. É muito gol. Abrir mais um. Cara, ponta cabeça é o canal pra abrir tudo isso aqui. Na moral. Ah, vai dizer que eu peguei mais um do Manchester United, véi. Não acredito. Ah, não tô... Eu acho que eu tô com três igual, véi. Acho que os três do Manchester United é de 2007, 2008. Aham. Mesma coisa, galera. O mesmo que eu peguei antes aí, ó. Vai focar ou não vai? Não tá querendo focar, véi. Vai focar ou não vai? Meu Deus do céu. Foca aqui, ó. Aí, ó. 2007, 2008. Manchester United. Já mesma que eu tinha pego antes. Faltam três. Faltam três. Já estava na sétima. Então vamos pra... Opa. Ponta cabeça. Isso aí. Tantantã. Ih, esse de ponta cabeça não deu certo, hein. Esse aqui de ponta cabeça não deu certo. Ele tá escondido. Ah, achei. Já achei. Esse aqui tava no meio do pacote. Eita. Eita. Vamos ver. Opa. Esse aqui vocês gostam bastante, hein. Não é querer falar nada, mas é o time da moda. Já tão adivinhando, eu acho, né. 2017, 2018. Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? 2017, 2018, hein. Real Madrid. Com o... Papai Cris comandando aí, ó. Total de 647 gols. Campeão Real Madrid. Cristiano Ronaldo jogando o que sabe nesse ano, né, velho. Acho que foi um dos auges. Um dos anos mais... Que ele... Que ele se deu bem aí, mano. Ganhando tudo. Ó, esse aqui também. Ponta cabeça. Olha, aí sim, hein. Aí sim. Qual que é essa daqui? Vamos ver qual que é este. Vocês sabem de quem era esse aqui? 2003 e 2002. 2003, 2003. 2002, 2003. Nossa, buguei. 642 gols. O campeão dessa Champions League foi... Milan! Cara, quando o Milan tinha time, né, velho. Esta época do Milan foi gloriosa. E, cara, a gente tem saudade do Milan dessa época, né, cara. Faz tempo que o Milan não volta a ter um time como esse. Esse... Até 2007 também foi bom. Mas, cara, depois de 2007, 2008 ali, começou a decair. E o time foi sumindo, né, velho. Hoje... Pena aí. Pena no... No campeonato italiano. E nas outras competições que... Que atua. Hoje que manda lá é Juventus, né, cara. Inter de Milão e Milan. Uma pena. Nós abrimos mais um. O décimo, então. A bolinha de 2010. 2011. Campeão. Barcelona. 593 gols. Eu não lembro se eu abrisse aqui antes, cara. Eu não lembro se foi o primeiro. Terceiro. Eu não lembro, parece que eu já tenho isso aqui também. Mas, beleza. Galera, então os tazos foram esses aqui. Vou abrir aqui pra vocês. Todos os pacotes. Todos os tazinhos. Muito da hora, velho. Deixa eu abrir aqui. Todas as bolinhas que eu já ganhei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. 9 e 10. Vou mostrar todos aqui novamente para vocês, beleza? Aqui, então, toda a minha coleçãozinha que começou agora, né. As bolinhas aí da Champions League. Vou mostrar aí um por um. 1, 2, aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e... Ai, tá grudado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e... 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 Isso aí. Mano, muito bom. Tá aqui todos os tazos. Tudo certinho. Bonitinho. E caiu. Mano, muito top, velho. Voltando os tazos. Claro que é... Estão voltando agora. São tazos menores. São tazos mais simples. Não tá do tamanho da que a gente era acostumado a usar, né. A comprar antigamente. Mas só deles terem voltado já é uma grande coisa. Daqui a pouco eles podem começar a trazer aqueles metálicos. Os 3D que tu faz assim e começa a mudar a imagem. Pode ter também o... Já falei o metálico, né. Os maiores que parecem umas latas. Cara, vai começar a ter. Eu acho que eles vão começar... Se o pessoal abraçarem... Comprar ainda, né. A ideia, né. Começar a comprar bastante. Eu acho que vão começar a trazer mais tipos de tazos. E também, dessa coleção, é só de bolas da UEFA Champions League. Daqui a pouco eu começo a trazer também de jogadores. Só que para isso, eu acho que também tem a questão de direitos autorais e tudo mais. Mas galera, quero que eu fosse saber de vocês. Se vocês compraram. Comentem aqui embaixo de quais anos que vocês têm. Se tem alguma edição especial. Algo do tipo. Quero muito saber aí. Beleza? Galera, não se esqueçam também. Tem um link aqui na descrição. Que é para vocês aprenderem a ganhar dinheiro com futebol, velho. Vocês já ouviram falar de trader esportivo? Cara, primeiro link na descrição. Clica ali. Tem um curso super fantástico. Para vocês aprenderem aí. A ganhar dinheiro com futebol esportivo. É o trader esportivo que chama. E vocês vão estar aí participando. De diversos aí sites e grupos. Para aprender a ganhar dinheiro com isso. Cara, pesquisa. Entra ali que vocês vão saber do que eu estou falando. Beleza? Então é isso aí. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Se vocês não conheciam ainda. Eu vou trazer mais vídeos aqui. Mostrando sobre tazos e salgadinhos. E também sobre futebol da vida real. E tudo. 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 E quanto for assunto relacionado a futebol. Beleza? Um forte abraço. Sejam bem-vindos. Que está chegando no canal agora. Valeu. Falou. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho